Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje eu vim com mais um videozinho de dica de amiga. Eu vou sair daqui a pouco, vou buscar Detivit na estação e resolvi passar e fazer um vídeo específico pra galera que anda perguntando muito, que base você tá usando, sua pele tá linda e tal. Eu já falei dessa base aqui com vocês algumas vezes, mas vou falar de novo hoje num vídeo bem específico tentando contar um pouco das minhas experiências, dar as minhas opiniões, sempre lembrando que eu não sou maquiadora não sou uma expert na área, tá? Mas eu vou falar pra vocês o que eu acho, até porque são os olhos de vocês mesmos é que vem aí, né? Como que a base fica boa na minha pele, tá bom? Sempre lembrando também que a minha pele é madura, é mista e eu sou uma mulher que não abro mão de ter uma pele sempre muito bem tratada, muito bem limpa, muito bem hidratada, nutrida e etc. Às vezes a gente conhece um produto, vê um produto num vídeo, compra e não gosta, mas é porque a gente não faz todo um processo, nenhum produto, por mais caro e famoso que seja vai ficar bem numa pele que não tiver sido muito bem tratada antes de receber a base, tá? E quem quiser saber como que eu faço isso, tem trocentos vídeos aí no canal onde eu mostro como que eu limpo, o que que eu uso e tal, sem gastar, gastando, enfim, pra todos os bolsos e todos os gostos. Essa base que vocês andam elogiando tanto, gente, eu já mostrei várias vezes aqui é a Fit Me Match da Maybelline, que eu compro na farmácia, na DM, mais especificamente falando porque eu moro aqui pertinho, né, da fronteira com a Alemanha e eu paguei muito baratinho por essa base, que inclusive, ó, tá acabando eu acho que não dá nem pra mais uma usada aqui, é ela que eu tô no rosto agora ela, deixa eu pegar meu óculos aqui pra tentar falar um pouquinho mais de detalhes apesar de que não tem, tá? Essa cor que eu tô usando aqui é uma cor que daqui a pouco não vai dar mais pra eu usar, tá? Essa aqui é uma cor que dá pra eu usar aí início de primavera, início de outono mas daqui a pouco ela já vai começar a ficar muito escura e eu tenho um probleminha comigo, gente a pele do meu rosto é de uma cor, do pescoço é de outra cor e do corpo é de outra cor e aí eu fico sempre meio perdida na hora de escolher qual é a melhor base pra passar na minha face, tá? Mas enfim, tem coisas na vida que a gente aceita que dói menos Fit Me Maybelline Mate Plus Poreless ou seja, ela é uma base mate que promete diminuir, né? disfarçar mais os poros e é a mais pura verdade de todas as bases baratinhas que eu uso, que eu já usei, que eu provei muitas bases eu compro pra provar e poder ter uma dica de amiga aqui pra vocês essa aqui é o caso dela, é uma desse caso e eu me apaixonei por essa base não só eu me apaixonei como a Luana, a Camila, as três mulheres da casa estão apaixonadas por esse produto que é BBB, bom, bonito e muito barato, pelo menos ali na Alemanha, tá? não sei o preço dela aqui na Suíça, mas com certeza é ir por volta de, sei lá, 20, 10, máximo 30% mais caro do que na Alemanha não necessariamente, mas pode ser sempre a nível de Suíça um preço muito bom essa minha cor aqui é a 220, mas eu tenho a cor 228 também quando eu comprei há muito tempo atrás eu já comprei duas cores pra tentar poder pelo menos misturar ao longo do ano e ter várias cores aqui tá escrito base mais poreless, normal e fatigued out ou seja, ela é pra pele de normal a oleosa é o que eu ia falar pra vocês se você tem uma pele seca, talvez você não vá gostar muito dessa base porém, gente, existem os truquezinhos básicos, né? quem tem pele seca, pode usar uma base mate? pode, depende do quanto seca é a sua pele e depende de como você prepara essa pele antes de aplicar a base se você tem a pele muito seca, eu te indico que use algumas gotinhas de óleo de rícino, por exemplo que fica a pele bem nutrida bem pouquinho óleo, você espalha bem espalhadinho na sua pele antes da base e aí você aplica a base por cima porque o óleo de rícino vai segurar a onda da secura da sua pele, tá? mas isso aí também é algo muito pessoal que cada um tem que testar e ver se ficou bom mesmo pra mim dá certo em alguns momentos do ano, né? algumas estações do ano, como no inverno, por exemplo a minha pele, que é mista, fica bem mais seca e mesmo assim eu consigo usar as minhas bases mate que são as minhas bases favoritas, tá? então, é o que eu tenho aqui de informação pra dar pra vocês no rótulo da embalagem e vamos lá pro teste de transferência se ela transfere muito, ó papelzinho higiênico aqui apesar que o meu papel tem uns desenhos de umas peninhas rosas mas eu acho que dá pra gente ver eu vou pegar uma área bem branquinha onde não tem a florzinha e eu vou flexionar aqui, ó contra a minha base a minha pele eu coloquei essa base na pele tem aproximadamente 15 minutos, ó e assim que eu aplico ela na minha pele ela já seca, tá? praticamente, instantaneamente ela já seca e ó, a transferência eu não sei se vocês vão conseguir ver peraí, deixa eu melhorar deixa eu trocar vocês aqui de posição pra não estourar tanto olha olha aí é quase que nada, tá? de todas as bases que eu provei na minha vida e olha que eu já provei muita base essa é a que menos transfere vocês veem que eu não tô poupando apertar o papel contra a minha pele e ó transfere o mínimo do mínimo do mínimo agora eu vou usar um pouquinho mais, tá? eu vou não só flexionar contra a pele mas eu vou passar o papel, ó pra vocês verem que se você só toca, não transfere tem mesmo que raspar tá vendo aí? deixa eu virar aqui o papel ó tá limpinho continua limpinho mas se eu passo forte aí sim você vai ver a base no papel e ninguém vai, né? ficar se esfregando em nada e em ninguém, né? até a roupa que a gente tá vestida ela não fica esfregando ela toca ela passa e aí como todas as outras bases ela transfere sim mas é o mínimo pelo menos de todas as bases que eu tenho já provei essa aqui é a que eu notei que transfere menos fica aí a minha dica de amiga pra peles normais a oleosas maravilhosa mas sempre lembrando que se a sua pele for seca mesmo assim você pode sim arriscar aprovar porque além de ser muito baratinho você não tem muito o que perder você só precisa saber preparar bem a sua pele como preparar bem a sua pele pra receber uma basezinha mate eu sei como é que é eu por exemplo não sou uma candidata a pele a usar base mate mas eu gosto né? fazer o que? eu gosto eu prefiro eu não gosto daquelas bases que me deixa com o rosto todo brilhante parecendo um vagalume eu gosto de base mate tá? mas eu aprendi como poder usar a minha basezinha mate mesmo sendo aí uma cinquentona que eu já tô chegando lá espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu te respondo ah, já sei vai ter gente perguntando cacau que batom é esse que você tá usando? esse aqui é o cacau da ricoste a versão reformulada que eu confesso pra vocês que preferi a antiga a antiga não manchava esse aqui mancha um pouquinho dá um pouquinho de trabalho pra aplicar mas continua sendo um dos meus batons favoritos porque eu adoro um batonzinho marrom e o esmalte esse aqui é um esmalte da P2 uma marca alemã o número 110 tá? eu vou tentar lembrar e deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês um belíssimo dia pra todos nós que merecemos e eu já tô aqui ansiosa pra buscar DetVit na estação porque finalmente a gente vai poder se conhecer tão gostoso eu adoro encontrar vocês um beijo da Cacau fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau meus amores tchau